O ministro Alexandre de Moraes, do STF, sempre ele, concedeu liberdade provisória ao ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O Moraes escreveu na decisão que a detenção do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal já alcançou sua finalidade. O advogado Elmar Novak disse que Anderson Torres não vai fechar um acordo de delação premiada. Não existe essa possibilidade de delação. O que o Anderson vai fazer é cooperar para que se esclareça o mais breve possível os fatos que levaram aqueles odiosos atos de 8 de janeiro. Na verdade, ele apresentou as senhas, saiu na imprensa que as senhas estavam erradas. A história não é bem essa. Com o laudo da Polícia Federal, que nós recebemos de modo sigiloso, nós também respondemos de modo sigiloso o porquê que houve uma falha técnica e colocamos à disposição que, caso o ministro determine o perito para ir lá, nós vamos agir de toda boa vontade para abrir, enfim, todas as informações que se precisa. O Anderson Torres foi solto, mas tem de usar tornozeleira eletrônica, tem de ficar em casa à noite, no período da noite e também nos fins de semana, foi afastado do cargo de delegado da Polícia Federal, teve o passaporte cancelado e está proibido de se comunicar com outros envolvidos nesse inquérito. Constantino, começo por você. Prisão absurda e medidas restritivas igualmente absurdas. Exato, Lacombe. Não dá para festejar como se fosse um avanço em direção ao Estado de Direito. É uma soltura cheia de humilhações e ainda tratada como um bandido perigoso. Sem causa definida direito, essa prisão, pelo menos de forma transparente. Quero lembrar sempre, só para a gente manter o contexto aqui, isso num país que Sérgio Cabral está livre, leve e solto e blogueirinho, influência. Então, de novo, eu vou dar em primeira mão aqui uma informação também. Eu não posso tratar muito do meu caso particular, porque ele corre em sigilo. Mas, finalmente, vejam só, meu advogado conseguiu que fosse definido o pedido de acesso ao meu caso. Parece loucura, mas a gente conta essas coisas. O meu advogado está sem acesso ao inquérito. Então, foi definido, mas mesmo assim, meu advogado já disse, não se anima muito não, que provavelmente eles vão lá e dão acesso a uma coisa física que está lá no STF e que não vai dizer nada, né? Então, Lacombe, nós estamos vivendo num estado de exceção. Isso precisa ser sempre lembrado. Eu cheguei a escrever um artigo na Gazeta do Povo falando assim, como é que pode um homem ter chegado a tanto poder no país? Tem que levantar algumas hipóteses, né? E eu levantei algumas. Ali, principalmente depois daquele episódio lamentável também e um tanto humilhante, onde um par do ministro Alexandre de Moraes, um igual do Supremo Tribunal Federal, o ministro indicado por Jair Bolsonaro, no voto em relação ao caso do Daniel Silveira, foi interpelado, interrompido pelo ministro Alexandre e de maneira grosseira, como se tivesse ali uma hierarquia, como se ele fosse um subalterno do ministro Alexandre. E isso me levou, então, a escrever esse artigo. Por quê? Como chegamos até aqui? E eu levantei algumas hipóteses ali, né? Mas eu li esse final de semana a coluna do mestre Guzzo. E acho que o mestre Guzzo, ele foi mais feliz no poder de síntese. Ele basicamente diz o seguinte, Lacombe, pra quem não teve acesso, Alexandre é o único cara com coragem nesse país. Talvez a gente precise reconhecer isso. É apontado pra direção errada. A bússola moral dele, sem dúvida, não é a minha. E a Constituição, que ele deveria ser o guardião, sem dúvida, não é a brasileira. Mas ele é um cara com coragem. Ele não tá nem aí pra opinião pública, em que pese todo o apoio da imprensa, da velha imprensa, né? Passando pano agora, um ou outro editorial aí, o Estadão, né? Começa a ficar incomodado. Mas até aqui, todo mundo aí quase na mídia, achando legal brincar de tirania, porque o Alvo era bolsonarista. Mas, mesmo agora que a imprensa começa a fazer uma crítica aqui e acolá, ele não liga muito pra isso, não. Opinião pública, povão, ele não liga pra esse troço. Ele não tem medo do PT. Já ficou claro que ele não é um petista, mas ele não tem muito medo do Dirceu, não. Medo de militar? Você tá brincando comigo, né? Ele sabe que a turma vai, no máximo, se reunir pra pintar asfalto. Então, Lacombe, esse é o único cara com coragem no país. E ele foi avançando, foi avançando e ninguém freou. O único cara que tinha o poder institucional de freio ali é um pusilânime cúmplice desse arbítrio todo, que é o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Esse precisa ser sempre lembrado com muito carinho aqui no nosso programa, já que a imprensa finge que ele é o ícone da institucionalidade no país, né? E não a barreira entre a Constituição e o abuso de poder do ministro Alexandre. Então, Lacombe, estamos nessa situação, soltura do ex-ministro Anderson Torres, que foi preso sem sabermos direito os motivos, não tava nem no país, ao contrário do sombra do Lula, o general do GSI que tava ciceroneando terroristas, segundo a Rede Globo e o PT, né? E agora ele é solto, mas com requintes de crueldade, né? De humilhação, pra mostrar quem manda. E veja, é um óbvio urulante, mas o advogado faz o papel dele. Não, acreditamos na justiça, respeitamos, não vai falar outra coisa. Sabe que todo o poder emana do ministro Alexandre de Moraes. Então, é uma situação muito humilhante o Brasil chegar a esse patamar de arbítrio, de one-man show, como a gente diria nos Estados Unidos. É um sujeito dando as cartas. E aí ele resolveu, assim como ele resolveu no dia das mães, no dia das mulheres, no dia das mães ele podia ter soltado mais algumas mães. Ele no dia das mulheres resolveu soltar algumas mulheres. Aí agora ele resolveu soltar o ex-ministro Anderson Torres. Ele resolveu permitir que o meu advogado tivesse acesso, talvez a uma parte aí do meu inquérito. Quem sabe, se ele acordar de bom humor, ele resolva um dia liberar minhas contas bancárias, a minha rede social, que está censurada no país sem nenhum motivo, sem nada específico que diga isso aqui tem que ser censurado por isso e aquilo. Não, eu, eu sou um cara perigoso de extrema direita. Então eu preciso estar banido, ostracizado do debate público no Brasil. Essa foi a decisão da cabeça dele. Então quem sabe um dia ele acorde de bom humor. Mas eu cansei de fazer apelo, contando com a boa vontade de um tirano. Eu prefiro defender e continuarei defendendo até os últimos dias da minha vida o Estado de Direito, que claramente não temos no Brasil de Alexandria. Pois é, Ana, em relação a isso, o Alexandre de Moraes disse que a prisão do Anderson Torres já cumpriu a sua finalidade, seja lá o que isso queira significar. Agora, uma prisão, ela precisa ter base nas leis, ela não deixa de ser uma consequência do cumprimento das leis. E no caso do Anderson Torres, não me parece absolutamente que tenha sido isso. Não, e lembrando também que a própria, os dois pedidos de manutenção da prisão preventiva do Anderson Torres, eles se tornaram uma salada ali no documento. O ministro Alexandre de Moraes, primeiro, o Anderson Torres foi preso por causa do 8 de janeiro, por ter supostamente sido um dos responsáveis pelas invasões, pela leniência, por sei lá o quê. Depois, nos dois pedidos que ele mantém a prisão preventiva, ele cita a eleição presidencial, as urnas eletrônicas, coloca o nome do Anderson Torres como ministro da Justiça numa salada de urnas eletrônicas e desconfiança do sistema eleitoral. Depois, no segundo, na segunda manutenção ali, documento de manutenção da prisão preventiva, ele cita as operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. Ou seja, eu acho que nem Alexandre de Moraes sabe por que Anderson Torres foi preso. O que, na verdade, nós estamos vivendo é a ditadura, não é nem do judiciário, porque os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, eles praticamente não existem mais. E aqui fica um apelo para eles, para a ministra Carmen Lúcia, para o ministro Fux, para o Mendonça, para o Nunes Marques. Vocês precisam dar um freio de arrumação nisso, porque não é um nome apenas do Brasil que está caindo na lama aqui fora. Já há jornalistas, o New York Times já escreveu sobre Alexandre de Moraes, o The Epoch Times também, o New York Post, jornalistas consagrados como Michael Schellenberger agora estão escrevendo sobre Alexandre de Moraes. Mas não é só o Brasil que está entrando na lama jurídica perante o mundo, é o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o que esses ministros podem fazer para acudir o nosso sistema, com todas as falhas que ele tem, a Constituição, com todas as falhas que ela tem, ainda é um norte quando respeitado, se há alguma coisa para ser consertada na Constituição, ou no nosso ordenamento jurídico, que seja feito através das leis corretamente, e não através de um ministro absolutamente ativista. Eu queria trazer um ponto aqui dentro desse desabafo do nosso querido Constantino, no caso dele, que só agora o advogado dele teve acesso a uma parte, a uma parte do processo. Aí nas restrições, quando você olha a lista de restrições do Anderson Torres, além da tornozeleira eletrônica, que só é colocada para quem já foi investigado, julgado, condenado, tem não entrar em contato com outros investigados. Vamos supor que o Constantino tivesse isso, Constantino não pode entrar em contato com outros investigados. Como ele vai saber quem é investigado, se não tem acesso ao processo? Anderson Torres, como ele vai saber quem é investigado? Se tudo é de um sigilo tão absoluto, que nem os advogados das partes envolvidas têm acesso. Esse é o maior absurdo. E aí caímos naquele brilhante discurso da Bárbara, na Câmara ou no Senado, se eu não me engano, ela pedindo na Câmara, eu só quero o mesmo direito que um traficante tem, o direito de me defender, o direito de ter acesso aos autos, a ter acesso aos documentos, às informações que estão falando, que estão em documentos sobre a minha pessoa. Então, ou seja, o monstrengo jurídico que foi criado, parece que hoje é alimentado não apenas pelo maior covarde, traidor da pátria, que hoje é Rodrigo Pacheco, que quer uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, e por isso está jogando o jogo do Lula, porque o Lula tem duas indicações para o Supremo. Não apenas ele é o grande culpado disso, mas os outros ministros, os senhores estão deixando o nome do STF ir para a lama agora internacional. E olha, Ana, já lançaram você aqui candidata ao Senado em 2026, a Bárbara já foi lançada candidata, falta saber aqui, Bárbara, 2024, ou prefeita de Belo Horizonte ou vereadora, não sei. Também vi aqui no nosso chat mensagens Bárbara, você me representa, Bárbara Guerreira, a Bárbara vai poder contar um pouquinho tudo o que ela está sofrendo, mas eu vou começar, Bárbara, a conversa com você, falando do Anderson Torres, uma prisão, nós todos aqui concordamos, sem base legal, e ficou mais gritante ainda essa prisão absurda, a partir da divulgação das imagens do general Gonçalves Dias, que era o ministro-chefe do GSI, no dia 8 de janeiro, lá no Palácio do Planalto. Ele está livre, leve e solto, acho que nem o celular dele foi pedir. O Anderson Torres estava nos Estados Unidos, voltou, se apresentou, então é tudo muito, muito absurdo. Bárbara Guerreira. Ah, gente, eu nunca sei lidar com esse carinho todo, eu só sei agradecer mesmo. Obrigada, eu sei que a gente não vai entrar nesse ponto agora, mas os agradecimentos eu faço agora, faço depois e farei sempre, porque abraço e oração nunca é demais. Mas falando do Anderson Torres, quando ele foi preso, a alegação que foi feita, tipo, ah, você precisa ser preso, preso por quê? Porque você foi omisso, porque você prevaricou, porque ocorreu uma espécie de improbidade, porque ele, como secretário de Justiça, não teria correspondido àquilo que ele deveria ter feito. E aí, vale lembrar que o Anderson Torres ficou todo esse tempo preso, um tempo longo, sem acesso aos autos, sem poder receber muitas visitas, era tudo limitado. E no dia 8 de maio, agora, o Ministério Público Federal, ele se pronunciou, dizendo que, saiu até uma matéria falando, o Ministério Público não vê improbidade de Ibanez e Torres no 8 de janeiro, e aguarda depoimento do ex-ministro. Nisso, o jornalista Noblá, ele fez uma matéria que eu achei tão absurda, tão absurda, porque eu acompanho, claro, as manifestações dos ministros da Suprema Corte, porque eu preciso saber o que eles estão falando, porque hoje em dia, eles são as autoridades em todos os aspectos do Brasil. Se dá algum problema no legislativo, eles resolvem. Se o executivo faz alguma coisa, eles resolvem. Então, eles são o poder absoluto. A gente tem que ser franco aqui. E isso não é um discurso derrotista, não. Durante muito tempo, eu fiquei falando para mim mesma que, não, nós estamos numa democracia, nós temos a separação dos três poderes. E eu ficava repetindo isso para mim, e eu percebi que, na verdade, eu estava tentando me convencer. E esse não é um fato. Hoje eu já entendi. E agora que eu entendi, eu vivo melhor com isso, sabe? Eu vivo sabendo que nós estamos num país governado por uma Suprema Corte. E, assim, o Lula, nesse momento, ele pode estar se sentindo isento até incomodar, porque na hora que ele incomodar, ele vira alvo. Eu espero que se perceba isso em breve. Mas a questão do Anderson Torres, essa manutenção da prisão vai com o encontro dessa matéria do Ricardo Noblar, que ele disse assim, ele não vai cantar. Na verdade, eu estou com a matéria aqui. Anderson Torres e Mauro Cid ainda tem mão em não cantar. A ser assim, não deixarão a gaiola tão cedo. Espera aí, deixa eu entender uma coisa. O jornalista está falando que o Anderson Torres e o Cid vão ficar presos até eles fazerem uma delação, mas não foi mais ou menos esse tipo de coisa que a Suprema Corte tomou como absurda, disse que era tortura que a Lava Jato cometia. E, assim, por muito menos, o Sérgio Moro foi considerado suspeito e teve todos os processos anulados. Por lógica, eu tenho que entender que a Suprema Corte também acredita, já baseando-se nessa matéria do Ricardo Noblar, que o que está sendo cometido com o Anderson Torres é uma tortura. Você vai ficar preso até você falar? E por que eu acho que o Anderson Torres não falou isso, bate com o que o advogado dele falou? Ele não vai fazer nenhuma delação. Porque ele não tem o que contar. Vai contar o quê? Eu vou inventar uma história para eu sair daqui? É isso que vocês querem? Porque é mais ou menos o que eles dizem que a Lava Jato fez. Manteve a galera presa até fazer a delação. Só que na Lava Jato a gente está falando de milhões e milhões e milhões de dinheiro público. Você que está me assistindo agora, é o seu dinheiro que foi devolvido por bandidos que fizeram uma delação. Ou você acha que alguém devolve um dinheiro que é dele mesmo? O Anderson Torres está há quatro meses preso e calado. Por quê? Porque ele não tem o que contar. Ele não tem o que falar. E aí eu fico pensando isso que estão praticando com o Anderson Torres segundo o ministro Gilmar Mendes quando foi aplicado na Lava Jato segundo o entendimento dele ser tortura? Então nós vamos acompanhar uma anulação de todos os processos. Nós vamos acompanhar juízes sendo extirpados da vida pública xingados tratorados porque vai ter que ocorrer um replay de Lava Jato nessa situação pelo judiciário. Porque se eles achavam ruim o que a Lava Jato fez com pessoas que roubaram milhões e milhões e milhões de dinheiro público eles têm que achar pior ainda pessoas que fizeram o quê? Ah, meu Deus! Não sabemos por quê? Porque os inquéritos são sigilosos. Mas uma coisa me chama muito a atenção e eu não sei se chama a atenção de vocês também. Os vazamentos. os vazamentos que rolam dentro de todas essas situações atuais que vivemos. Eu vou dar um exemplo. Não sei se eu posso citar o nome dela aqui. É uma moça da CNN que eu chamo ela de João Kleber da CNN. Às vezes ela está apresentando alguma coisa do nada. Para, 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 para! Chegou agora! Parece que tem alguém enviando para ela vazamentos. Eu queria muito saber quem envia esses vazamentos para essa jornalista. Esses vazamentos seletivos que sempre não tem nada demais mas que se colocam como se fosse uma coisa horrível. Será que o Ministério Público Federal parou de ter interesse em vazamentos dos seus processos sigilosos? E assim, por que que isso acontece só com esses inquéritos? Por que que o 4781 inquérito das fake news nunca vazou? Eu me pergunto isso. Ô Bárbara, quando você vier aqui em casa em São Paulo eu já convidei se está convidada de novo a gente sobe ali no apartamento dela porque ela mora três andares acima de mim. Aí você pergunta para ela. Tá bom? Não, e depois mais para o fim eu falo. Não, vocês entenderam quem é. Vocês pegaram aí quem é a pessoa. Nem precisou falar. Eu moro no 15º e ela mora no 18º. É um pulinho. Dá até para subir de escada. E eu estou muito perto do Parque da Água Branca onde tem a tal feira do MST. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso também. E é impressionante o que o Anderson Torres passou e vai passar ainda porque ele tem medidas restritivas contra ele e o que o Mauro City também está passando. Porque o Brasil ninguém é preso nesse país. Ninguém. Mas o cara está lá trancafiado um militar dativo aliás como suspeito de falsificação de carteira de vacinação. Então... Obrigado.